O que é o Carlo Pagularia? Em dez edições, como eu disse, dez edições até maiores do que as normais, que vão contar a história de um Superman que foi fazer uma missão, voltou em algumas horas, pelo menos para a Lois Lane, e não para ele mesmo que ficou perdido no tempo, na verdade, numa galáxia muito, muito distante durante 20 anos. Uma história bem interessante, chegou a concorrer ao Eisner, acabou não ganhando, mas mesmo assim vale a pena ler. Ela, como eu disse, vai tentar trabalhar em toda a história do Superman. O Superman é muito mais que um simples personagem, ele é um ícone, ele é uma ideia, um ideal que é muito difícil de trabalhar. Ou você trabalha da forma mais básica possível, e que já foi cansativa, é uma fórmula recorrente, que às vezes até pode ser utilizada para um alívio do roteiro, onde desce uma criatura, aparece uma criatura super poderosa, e aí ele vai bater nessa criatura super poderosa. Pode apanhar e pode vencer, depende da vontade do roteirista ou dos editores. Nessa fórmula mais básica do Superman, que também funciona, a gente tem, acho que um dos grandes clássicos, que o pessoal fala mal e fala bem também, é a morte do Superman. Uma criatura que não tinha história nenhuma, que depois foi sendo criada, mas ele era a força imparável, enfrentando a força invencível. O que é, como essas duas questões vão ser resolvidas. Porém, as histórias mais interessantes do Superman vão trabalhar justamente esse poder dele, que é tão grande, que há problemas que ele não consegue resolver com esses super poderes. E aqui, o Christopher Priest, e ele vai me lembrar muito histórias do Tom King, pelo menos na premissa, ele vai trabalhar muito com a perda. Mais que perda, mais que perda, na verdade, a gente vai acompanhar um Superman sofrendo com um luto, ou um estresse pós-traumático, a gente pode falar. A história começa justamente com... as primeiras páginas são bem direto ao ponto. Primeiro, quem é o Superman, apresentando ele, salvando uma mulher, uma coisa que até vai remeter, de certa forma, àquela capa clássica do Superman segurando um carro. De pano de fundo, a gente vai acompanhar também a própria trajetória da Lois, que está investigando um político da cidade de Metrópolis. Aí eles conversam, eles têm a vida de casal e a vida cotidiana de casal. Como que é a vida cotidiana de uma pessoa tão poderosa? Será que ela é... pode ser normal? Bem, quem acompanha o Superman, essas questões não são novidade. Mas é isso que o Christopher Priest tenta trazer nesses pequenos diálogos. De repente, ele é chamado para enfrentar algum perigo pela Liga da Justiça, e horas depois ele volta e está parado, em estado catatônico, na sala de casa. A Lois não está entendendo nada do que está acontecendo, porque ele sumiu faz pouquíssimo tempo e não fez nenhum... Bem, ele já sumiu por muito mais tempo do que essas breves horas, mas ele voltou estranho. De repente, aparece o Bruce Wayne na porta e ela já sabe o que você fez. Mas é culpa do Bruce Wayne, de alguma forma. E aí tá, eles enfrentaram essa... o Bruce conta, né, que eles enfrentaram uma certa situação, que envolveu uma nave espacial. E aí, o Superman, ele acabou desaparecendo nessa nave que foi levada, seja lá para onde for. E aí a gente acompanha, tenta descobrir onde que o Superman foi. A história vai ser sempre cortada entre esse presente da Lois tentando descobrir, tentando trazer o Clark de volta, com o tempo que o Clark passou nesse outro universo. É um universo tão distante que ele não consegue reconhecer as galáxias. Ele conhece ou ele acaba conhecendo novas criaturas alienígenas, mas que não tem conexão nenhuma com tudo aquilo que ele conhecia antes. E mesmo na sua mais alta velocidade, ele não consegue chegar na Terra e acaba, pela sua própria responsabilidade, tentando resolver os problemas desse planeta. Problemas que envolvem tanto uma raça alienígena, uma espécie alienígena que tenta dominar, que são esses bichinhos laranja, até engraçados, comicamente bizarros, mas um planeta mega dividido, na verdade, eu ia falar super, mas mega é uma coisa muito maior, mega dividido entre diversas sociedades que não se bicam mais e que tem um mundo que está se autodestruindo. Essas sociedades são mais tecnológicas, algumas têm uma ideia mais voltada para uma questão política, democrática, mas que com o tempo a gente vê que não é bem assim, e existe uma rixa muito grande dentro dessa sociedade. É uma sociedade que, de repente, aparece uma criatura super poderosa, que é o Superman, que vai se envolver e vai provocar mudanças. Essa presença do Superman vai ser um fator determinante até para a destruição desse mundo. O Superman ganhou uma roupa nova, porque esse sol, embora amarelo, ele já é um amarelo mais enfraquecido, então ele vai perdendo poderes. Essa nova roupa, com mais tecnologia, meio que ajuda ele a conter e a captar mais luz, embora seja o preto, como ele usou na morte do Superman, fizesse mais sentido. Participação especial desses golfinhos espaciais, que o lobo geralmente protege. E aí, em determinado momento, além de toda essa questão, esse drama, essa tentativa, ele cria, inclusive, um lugar para ser chamado de lar, que é parecido com o Kansas, parecido com a casa na fazenda dos pais dele, que, inclusive, ele começa a receber ajuda de um personagem tentando encontrar uma forma do Superman voltar para o próprio planeta. E aí, a história vai se desenvolvendo, aparece uma lanterna verde, que a princípio a gente até acha que, nossa, é a forma dele voltar para casa, mas é uma lanterna que, assim como o nosso, do nosso mundo, o Hal Jordan, ele encontra o alienígena que dá o anel para ele, ela encontra um alienígena que dá o anel para ela, porém, esse anel, ele não traz toda a enciclopédia dos Lanternas Verdes, e ela só tem poder, sem nenhum conhecimento sobre o que ele está fazendo, ou sobre o que ela pode fazer. Enfim, a história vai se desenvolver, são dez edições, eu já contei até bastante. O grande lance de transformação é que a gente vai ter algumas questões de relacionamento. O Christopher Priest tenta trazer uma humanidade maior para o Clark. Essa distância e a esperança ruindo com o passar do tempo, a esperança de não conseguir mais voltar para casa, vai deixando ele cada vez mais recluso, cada vez mais buscando alternativas. E há alternativas que podem, inclusive, fazer ele se apaixonar por outra pessoa. Essa paixão, ela vai impactar no momento que ele volta, vinte anos depois, que é justamente nessa segunda narrativa que a gente vai acompanhar a partir da Lois Lane. A Lois Lane, na tentativa também de trazer o Clark de volta, ela acaba se envolvendo com alguns perigos, com o Lex Luthor, se expondo para uma possível derrocada final. Eu não quero entrar, sempre acabo caindo nisso, não quero entrar em detalhes, mas o grande lance da revista, que é muito interessante, é essa questão do luto, o luto, o afastamento, a perda total da esperança do retorno, e é uma esperança que ele vive duas vezes. Ele não consegue voltar para a Terra, e depois, quando ele está na Terra, ele não consegue voltar para o mundo anterior, porque ele tem uma responsabilidade com aquele mundo de salvar o planeta que vai ser completamente destruído, e ele sabe disso. Como resolver essa questão? Bem, isso é um trabalho para o Superman, talvez. E é isso que a gente vai acompanhar. Tem até uma participação especial dele mesmo, de uma outra linha do tempo, mais para o meio da história. Olha só mais um pouquinho das páginas. A arte é muito boa, do Carlos Pagulayán, Jason Pérez, o Jeremy Cox, também fazem tanto arte final quanto colorização. Tem um lance, esse lance de humanizar mais o Clark, e fazer ele questionar até o sentimento que ele tem com a Lois, não que ele deixa de gostar da Lois, mas ele acaba se aproximando de uma outra pessoa. Isso entra um pouco em conflito com algumas histórias, com uma história especial que eu gostei muito, que foi publicada numa daquelas Superman Premium, agora não sei que edição, e nem que edição estadunidense. Mas ela mostrava um Superman e uma Mulher Maravilha que foram para o Valhalla, para o universo, para o mundo dos deuses nórdicos, e vive mil anos em batalha, nessa batalha do Ragnarok, até que eles conseguem voltar. Mas nesses mil anos, de uma forma ainda mais intensa, o Clark, ele reforça a todo momento esse amor que ele tem pela Lois Lane. Ele nunca perde a esperança de voltar para casa, mesmo se passando mil anos. Aqui o Christopher Priest pega uma outra perspectiva, ele humaniza mais o Clark. Ele não é esse Deus completo da esperança, ele é uma pessoa como qualquer um, ele tem superpoderes, mas ele é uma pessoa como qualquer um de nós, que se vê num local onde ele está preso, não consegue voltar para casa, e vai perdendo a... vou falar de novo o nome, mas vai perdendo a esperança de voltar para casa. Isso vai mudando ele, de certa forma. São duas perspectivas diferentes. Eu gosto... Eu não lembro quem foi o autor, mas eu lembro de ter uma... A minha memória sobre essa história era muito mais forte, era bem forte, eu gostei muito dessa representação de um Superman apaixonado pela eternidade, mas ainda assim, o Superman do Christopher Priest, ele é bem legal. Uma história que vale a pena ser lida. Se vocês encontrarem em promoção, eu acabei comprando numa dessas promoções da Amazon, inclusive ela vai ter agora, para o mês que vem, em outubro, vai ter promoção, então talvez até ache por um valor um pouco mais em conta, mas enfim, esse foi Superman perdido. Mais uma história bem interessante, mais uma investigação do que pode ser esse personagem mega poderoso nesse... dos quadrinhos. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado Presto no Facebook, me sigam no... Comentem aqui nos comentários se vocês leram Superman, não leram, gostam, não gostam, acharam interessante essa... essa história do Christopher Priest, já leram essa outra, que eu já não estou lembrando o nome, nem onde foi publicado, publicado necessariamente, mas comenta aqui, a gente conversa nos comentários, e tem o link da Amos, qualquer compra do link da Amos, me ajuda bastante, a sempre trazer coisas novas, coisas diferentes, histórias, para a gente discutir aqui, através dos comentários, justamente. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo episódio, e bons quadrinhos.